Fala galera do YouTube, muito boa noite aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de Hacker Coach para Play 4 Sendo que agora a gente está com a versão 2 do volume, que é o Reminice e vamos nessa Vamos ver o que a gente pode eliminar aqui, pronto, nem estendeu muito não Vamos seguir aqui, temos ninguém lá no momento Vamos ver o que dá para fazer aqui, seguir logo de início dos passos E aí, o que você está fazendo aqui? Por que eu tenho que sair? Esse é algum tipo de evento? Ou é algum tipo de jogo ruim? Você pode me dizer o que está acontecendo? Você é algum tipo de atleta, cara, certo? Por favor, calma-se! Nós estamos trabalhando com você Por que você nos respeitou para calma-se? O que você vai fazer sobre isso? O que você está fazendo sobre isso? O que você sabe sobre isso? Então, esse cara de roupa azul deve ser administrador Ou seja, o administrador está de olho do pessoal, não que está todo mundo matando todo mundo e deve nos ajudar com um tipo de trabalho Tem que tirar o serpente lobby Onde o Yata fica? E a serpente fica rodando Tudo isso é um propósito assim, como está tendo essa bagunça Eles estão querendo consertar a situação, né? Vamos dizer assim Acredito que o Yata vai saber explicar melhor para a gente isso Vamos ver o que ele vai dizer, né? Ah, tô ali. Ei, você! Por que eu não posso sair daqui? Vamos, fala-se, por que você? Caramba! Caramba! Onde estou? O que é esse lugar? Por que eu estou realmente... Então, parece que humanos que percam morais, both online and offline. Tá falando sobre o pessoal offline, ou? Bem, parece que você só está forte quando enfrenta aqueles mais mais que você. Se você está tão assustado, vá para Kestrel, com seu tailo entre os meus maus. Ou seja, a gente entende de estar nessa área. Então, manda a gente ir para Kestrel. Kestrel é a outra região. Todo mundo, vá suportar o título. Entendeu? Então, estou mandando a gente para essa região, porque essa região, pelo menos, é mais tranquila. Não tem risco. Vamos ver se está tudo bem com ela. Desculpa. Aqui fica a sua voz. Ela vai explicar agora tudo o que aconteceu com ela. Aí ele vai entender agora tudo o que aconteceu com ela, né? O que aconteceu com ela é muito mais séria do que o que aconteceu com ela, né? Agora, a gente vai pegar os outros itens que eu te falei, né? Que no outro jogo não deu pra pegar. Eu vejo... Eu vejo... A situação é muito mais séria do que o que aconteceu com ela. Deixe-nos sumarizar por um momento. Desde o fenômeno Ida, o fenômeno Ida que está aparecendo na cidade, tá vendo? E a gente tem que procurar. Eles estão entrando nas áreas. Inclusive fora do jogo. Tudo começou pela ata, né? Nenhum dos jogadores have sido... Atacaram ela. E agora... Yada. Neste mundo, nossas mentes não estão resgatando em nossos corpos. E a nossa jogada é o que aconteceu com ela. Isso é apenas uma espéculação. Mas nesse caso, parece que seria a explicação mais provavelmente do que estamos experimentando. Esse cara novo parece bem confiável. Vamos formar uma aliança e começar a comercializar. Então, este é um mundo onde nossas mentes e carácteres estão ligados juntos. Então, o que vai acontecer se a Dada de Fatalee é perdida enquanto ela está no mundo? Há uma possibilidade distinta de que a sua própria consciência seja perdida também. Muito bem. A gente está enrolando, conversando, explicando... Ou seja, a gente vai... Resumindo o seguinte... Olha lá, tá vendo? Aida Service. A gente vai ter que procurar essas anomalias do vírus para poder reconhecer de onde está vindo. Estão espalhadas pelo jogo online e offline. E fazê! Então, a gente vai ter que procurar tudo isso. nossas novas missões. Além de... de lutar contra os monstros e tudo, é fazer isso. Procurar esses vírus aí. Olha lá, ele só vai. Olha lá, ele só vai. Acredito que ela vai ter que ir comigo, né? Já estou até adiantando. Olha lá, é o que eu tenho que vir. Naquela região, né? Onde fica o... Não sei se o nome dele. Aquele cara de cabelo branquinho com chifre. O Zé Ocova. Sim, sim. Onde fica o Zé Ocova. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Aqui estão reunidos, né? Os Zé Ocova. Nessa área aí, né? Olha só que aqui é um deles. Matso. Não sei se o nome dessa mulher aí. Fica junto com o Zé Ocova. Todos eles são membros dessa guilda aí. Eu pedi você bem-vindo. Haseo, bem-vindo! Você teve a chance de ler o e-mail de nosso Guilherme? O nome dele é Master Yada. Sim, nós certamente fizemos todas as palavras. Mas como? Mas como ele sabe sobre... sobre o IDMGU? Ei, pelo menos não tivemos que gastar muito tempo explorando. Honestamente, você vai... Orders do Master. Nós vamos encontrar com o Kuhn. Vamos ver se o Kuhn tá online. Ai, também. Beleza. Vamos pra esse deserto aí pra ver se a gente acha alguma coisa. Galopins, o Stuttle Dursert. Mais áreas novas pra poder utilizar. Olha, deserto. Hehehehe, eles estão aqui! É aqui que ele mandou a gente ver. Então, a gente tá tendo os pecados que eles estão falando. Quem são vocês? Quem são vocês? Estamos procurando os criminosos que estão fazendo isso pra acabar com o mundo. Se nós fôssemos pequenos, nós devemos poder encontrar o culpito mais tarde ou mais tarde, certo? E, quando nós fizemos, nós podemos finalmente voltar ao nosso próprio mundo e ser feito com esse lugar. Hehehehe, para destruir os pecados. Você está sério? O que foi isso? Isso é isso. Aqui vai! Então... Então... Olha lá. Kestrel Piquets, viu? Esses caras aí são da Kestrel Piquets. Eu nem me despeguei um sujeito. Esses caras agora foram piquets da Kestrel, certo? Sim. Então, nós devemos correr e encontrar um... O que é isso? A gente vai ter que acabar escolhendo esses daí também. Não satisfeito, né? Nossa, a áreazinha é grande, hein? Não satisfeito, agora a gente vai ter que fazer com eles. Além dos nossos tradicionais, a gente vai ter que pegar o deles também. Mas depois a gente pega um, se eu não me engano, uma bússola. Para a gente... Caraca, são vários espalhados. Estão louco? Específicos. Isso aí fica mais fácil para a gente. Ponto. Tem mais alguém aqui não, né? Não, então agora é só para lá. Bom, já tropelei logo alguns já para começar a brincadeira. Bom, logo umas porradinhas da gente fez sossegado. Cara, lembra quando eu fiz isso aqui? Eu zerei o jogo no limite da minha vida, no nível 46, 48, alguma coisa assim. Quando eu fui enfrentar os caras aqui, eles estavam muito mais fortes. Mas... DROGUE! HA HA HA! Você é meu! E aí E aí E aí E aí O que é que eu vou O que é que eu vou Eu vou Ok Eu vou Eu vou Tranquilo. Tranquilo, avô. Ela atrapela as mãos também, não tem problema. Pronto. Isso é um pedaço. Aqui é a nossa possibilidade. Não, não. Ficou! 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 Não há dúvida! Ficou! 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 Isso é um pedaço de cegue! Ficou! 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 Simbol de fragmento... Ficou! 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 Justiça prevalece! Ficou! 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 Se não ficar pertinho dele tá tudo certo. Pegou. Não é perlinha, mas pegou. O que? O que? O que? Good! Isso se dedica... O que? O que? O que? O que? O que? O que? Você é meu! Não! Vai ter uma bola! Take a bite! Isso é um pedaço de cake! Você é o Mundo! A Cidade prevalece! A Cidade de Deus! A Cidade de Deus! A Cidade de Deus! Você não está indo embora! A Cidade de Deus! 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 Você está aberto! A Cidade de Deus! A Cidade de Deus! A Cidade de Deus! A Cidade de Deus!